Fala galera, tudo beleza com vocês? Espero que esteja tudo em ordem. Quem está falando aqui é o Bruno, hoje é sabadão, fazendo uma hora extra para vocês aqui. Por que eu estou fazendo essa hora extra? Porque ontem eu postei um vídeo para vocês de um trade que eu fiz e esse vídeo ele mostra a minha saída prematura de um trade que de fato foi até o meu alvo. E hoje então é uma confissão do meu erro. Eu vou aproveitar essa confissão do meu erro, como no caso foi Trading Stop, para também comentar sobre os três principais fundamentos de Price Action na minha opinião. Então vamos a ele. Muito bem, o primeiro fundamento principal é a mudança de comportamento utilizando máximas e mínimas. Price Action, todo mundo que acompanha o mundo de trading sabe que fala muito sobre suporte e resistência. Alguns falam topos e fundos, outros falam regiões, pontos específicos. Enfim, cada um tem a sua historinha aqui nessa figurinha amarela e branca. Eu conto para vocês um pouquinho da história. E aí, o exemplo que eu coloquei para vocês vai ser um exemplo de compra e tudo mais, mas eu espero uma mudança de comportamento para tentar validar um possível trade de compra. que vai ser o exemplo aqui na real, vou usar o exemplo nas linhas aqui. Então aqui nós fizemos um A, B, C, D, certo? E eu projeto esse cara a partir daqui e a minha confiança em relação ao trade, ele se vai pós o preço romper essa região aqui, que seria a simetria desses caras aqui, romper. E ao voltar, a gente repita esse amarelo a partir de um topo possível. E aí, opa! E aí nessa região aqui, seria o ponto de entrada no ombro, cabeça a ombro, price action, repetindo, buscando mais uma pernada para cima. Então, essa figura aqui, eu não tenho dúvida, no meu operacional é a mais lucrativa. que é ombro, cabeça a ombro, ele acontece no topo também, invertir é... Aqui é o invertido, no topo que é ombro, cabeça a ombro, certo? E eu vou explicar ele agora na real. Só que dentro deste cara aqui, eu tenho várias informações, várias não, eu tenho duas informações pelas quais... Perdão, eu tenho três informações pelas quais eu utilizo, que formam o meu setup. Vamos a elas. Muito bem, estamos no gráfico aqui, coloquei uns 5 minutos para dar um pouquinho mais de volatilidade. Vou descer por 1, para ficar bem claro mesmo essa volatilidade mais intensa no mundo real. Mas vamos seguir o preço aqui. De repente, nós rompemos, ou pelo menos superamos, essa máxima aqui. Concorda? Legal, então eu, como trader, o que eu estou olhando nesse momento? Eu estou olhando uma descida, aí AB igual a CD, legal. Tenho essas duas informações aqui, uma, duas, para projetar a partir deste fundo aqui. Bom, eu projetei a partir desse, não foi, a partir desse, não foi, a partir desse, não foi. Foi a partir desse. E aí eu usei uma confluenciazinha, quem quiser saber por que era confluência, eu vou deixar o link do vídeo, no final desse vídeo vai aparecer vídeos recomendados. Vocês cliquem lá, que foi o trade de ontem. Mas eu utilizo a ferramenta de projeção do Fibonacci, por exemplo. E aí eu vou aqui, nada feito, aqui foi, certinho. Aqui, nada feito. Aqui, nada feito. Aqui, pum. Chegou lá, eu utilizo a outra aqui, a total, um pouquinho maior, pum, chegou lá. Então eu tinha essa região aqui, como região problema, certo? Mas o preço foi lá e, pum, invadiu. Já estava comprado desde aqui do fundo, mas enfim. O preço veio aqui, blau, invadiu, certo? E aí o que eu estava olhando no um minuto que me fez estopar? E aí a confissão do erro. Confissão do erro. Vamos lá, dá um zoom aqui no nosso ombro e o cabeção, certo? O que aconteceu? Nós chegamos na simetria, tomamos um caldo e ali, nesse caldo, eu já estava operando, então eu falei, ah, beleza, normal. Por que é normal? Porque eu tinha aqui dois fluxos, esse e esse. Para deixar, deixa eu tirar aqui, para não confundir, vocês já sabem que pontos são esses. Então eu estava comprando aqui no fundo, não que saia aqui, porque eu falei, bom, o preço pode muito bem fazer isso aqui, ó. Bom, repetir, esse branco, esse branco ou esse branco. Então, tinha aqui um branco aqui, o outro branco estava em 295. Então, se eu acreditava na alta, eu estava confiante que nessa região aqui, a gente ia segurar, certo? E na outra, não, foi lá e subiu, estava com uma ordem no 600 aqui, foi até 595. O que eu fiz, então? Pô, ficou cinco pontos no meu ponto de saída, eu projetei esse cara para cá, deixa eu só fazer ele mais correto aqui, projetei esse cara para cá, projetei este cara para cá, e aí eu falei, bom, temos o último ABCD alternado no ponto aqui, 350, certo? E temos já o primeiro ABCD da alta concluído, ABCD, certo? E o que eu dei mais relevância para o trade de ontem, e foi o que me fez sair do trade, eu tinha este cara aqui, culminando no 440. O que o Bruno pensa na época, na ontem? 425, 440 é onde eu quero ver o preço parar, abaixo do 400, está meio stop, estava no 395, certo? Mas eu não tomei em consideração este cara aqui, este cara que se repetiu, e este cara se repetiu três vezes, então, esse cara aqui, quatro vezes, esse cara em vermelho maior, foi, como vocês vão ver, o fluxo escolhido aí, pelos vendedores, ou o fluxo que de fato aconteceu, deixa eu tirar, tira esse, tira esse, esse aqui deixa, porque vai ser importante, para o pregão de segunda-feira, então, do 405 ao, 285, são muitos pontos aí, eu falei, bom, não vou colocar meu alvo abaixo de 285, mas qual que seria o correto aqui? E aí, é um pouco de, é um pouco conflitante, porque eu tenho a maneira de operar tão enraizada, que às vezes eu pago o preço por isso, como eu utilizei simetria, para definir onde o meu stop ia, e eu não aceitei, que ele abaixasse do 240, porém, porém, price action falaria mais alto aqui, então nós temos, fundo, fundo, e fundo, stop correto, um desses três, e eu quis colocar aqui, coloquei o 395, um pouquinho mais acima, aqui assim, ou seja, fui estopado na mínima, para depois, o meu alvo, que eu falei para vocês no vídeo, vocês podem entrar lá, ser totalmente, atingido, então, para quem gosta de Fibonacci, XA, B, C, D, X, A, B em 38,2, C, 112,8, sugere um D, e no mínimo 61,8, depois 78,6, que vai estar aqui em cima, pode ser que a gente chegue lá na segunda, ou pode ser que a gente desabe, porque essa área aqui é de resistência do diário, certo? E novamente, ponto de entrada, não foi só o 112,8, não só essa figura ABCD que eu resolvi operar, mas foi também confluência com um ABCD da alta, opa, quem estiver curioso da área em saber sobre o trade, está lá no vídeo anterior, vou deixar aqui no finalzinho desse vídeo, como sugestão para você assistir, tá bom, galera? Então foi isso, só uma confissão, sempre bom falar dos erros aqui para vocês, para que também vocês não cometam os mesmos, um grande abraço, bom final de semana a todos, tchau, tchau. tchau, tchau, tchau.